A CIDADE NO BRASIL 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 As mesas de ferro E o transformador Da energia pequenininho Só com a canela Para alimentar a forrageira do sítio Não pode ligar uma lâmpada, Zé Se a forrageira estiver ligada E ligar a lâmpada aí As lâmpadas ficam Querendo apagar Matuto velho, este gambiarra Antes de luz E não tinha essa safadeza Que tem hoje em dia Menino novinho Sete, oito anos Na putaria No meu tempo Os meninos Iam para as festas com a mãe E só ia Depois de dezesseis anos Tá lá Dezesseis, dezessete A mãe entra no forró O sanfoneiro Dá a carga No amplificador Vamos agora Energia demais O transformador Satou a canela Todo mundo No escuro Onde é que vai arranjar O plantonista E outra Que forró no sítio, Zé Você não vê o outro Daqui pra aí O escuro é breu Um dos meninos Chega e diz Vou arranjar uma negra Que eu não vou voltar pra casa Em soço Se dando é debaixo das mesas Mão na perna de uma De outra Vai pra lá Tem um tarado aqui Meu amigo Sabe que nesse mundo da gente Ninguém sobra Deu de garra Logo na perna de uma bichinha A bichinha puxou ele Pra debaixo da mesa E um agarra Beija, cheira, puxa Ele disse Vou dar um nó Na saia dessa gata Porque quando chegar a energia Eu vou procurar ela Nó cego, Zé Que dava pra tirar de faca Saiu por ali Chegou a energia Vamos embora O forró começou Tá o irmão do menino Mais novo Encostado No tambor Onde era que tu tava Rapaz Uma hora dessa Ele disse Amando A gata Tem tudo a ver Comigo Meu, já fiz o que eu queria Agora a gente já pode ir embora Cadê mamãe? O menino disse Foi tirar o nó Que deve na saia dela Que não sai Nem com a molesta Isso é fogo É lua Forró bom, Zé Que o bom mesmo Não era tá dentro do forró Era fora Vendo os bebês Que não conseguia entrar De tão mamado que tava Dois bebês Mejando no capim Mês de junho Meio chuvoso Meio frio Catinga de poiva no ar Teretetei Teretetei Aqui e acolá Dois bebês Um tava tão embriagado, Zé Que em vez de segurar Na minhoca Pegou no couro do cinturão E eu queria, Zé Que se tu tivesse Algum amigo médico Me ajudasse a descobrir Que músculo é esse Que o bebo tem no pescoço Que ajudei ele a mijar Que em outro lugar Que eu vou Que tem um bebo mijando É uma mão na minhoca Uma mão na parede E a cara Eu acho que o músculo É no pescoço Ele vai fazendo assim E vai bombeando Mijo, bombeando E o pior Bebo não tem consideração A nada Porque desde que nasceu Trouxe aquela minhoquinha Que ajuda ele Num evento O outro Não Quando baixa a cara Que olha E cospe de lado Com nojo Ele tem nojo Da dele Imagina a dos outros Tá lá o pobre, Zé O outro de lado Ele agarrado no couro Botou força pra mijar Aquela água quente Descendo na roupa Começou a chorar O de lado O que é, Geraldinho? Ele disse Eu não sei não, Adhemar Eu não tenho certeza Mas eu acho que Eu estourei um ovo O que, rapaz? Foi olhar E disse Oh, pelo amor de Deus Tu nem tirou a rolinha Pra fora Tu tá mijando Com o cinturão Ajeita pra cá Ajeita pra lá Vão em direção A vila Matuto Gosta de soltar bomba Peito de véia Traque Agora Foguetão Os bichos tem medo E tá lá População do cinto Matuto com a brasa na mão É só Pra botar no foguetão Quando ia botando Ainda se tem coragem não Toma tu Ia rodando Bebo é bicho destemido Dessa porra pagar Um chapézinho desse meio Ele agarrou aqui na taboca A boca cheia de cachaça Quando ele assoprou a brasa Pegou logo fogo na mão Pá pá Sacudinho na areia Eles me dê que agora vai Aí No fundo da taboca Taboca feita Ele agarrou no pau e disse Pô onde é que você vai A festa é aqui embaixo Não ficou ninguém Era o povo mergulhando dentro dos capim Pipoco que só a mulher E uma banda do chapéu dele passava voando Isso era que era forrosa Isso era que era São João Eu diga aí Eu diga aí Vicente Só que esse ano Antes de terminar o São João Nós entramos na pior fase da nossa vida A Copa do Mundo Vicente disse Não gostei não Copa do Mundo eu sabia que ia dar errado Eu digo Você é fuleira A igual A maioria dos torcedores brasileiros Isso que é isso Eu digo Fuleira Torcedor brasileiro é fuleira O torcedor brasileiro é desse jeito O Brasil vai jogar Enfeita a casa Uma roda de fusca Com uma banda de galeta em cima Cerveja Tira gosto Tá todo mundo Endóida A bola vai A bola vem Pum O time adversário empate Todo mundo calado Olha Não digo nada Essa defesinha Bola vai Bola vem Não sei o que Bola vai O time adversário 2 a 1 O caba disse Vai te fuder Rapaz Essa porra Presta Bota um caba Feito filipão O filipão Entende o que De futebol O caba jogar Rapaz Com o centroavante Plantado Pegou o Fred Feio um buraco Botou o Fred Adubou Plantado O padre do Fred Ficou tão Tão preguiçoso Que o único gol Que ele fez na copa Foi deitado A única coisa Que eu gostei Era de ver Os meninos Da seleção brasileira Tudo com a mão Nas costas Um do outro Eu vou Eu vou Eu vou Pra casa Eu vou Esse ano Vai dar certo Porque o técnico É Dunga É o último Anão Que tava fazendo Amigo Essa copa Obrigado Essa copa Não ia dar certo Eu já tava sabendo Falta de informação Tem que informar direito Não já sabe como os portugueses são Rapaz Portugal Venceu Três jogos Passou pra outra fase Chegou o caba da FIFA Seleção de Portugal Agora vai jogar Em Natal Foram embora Queriam votar em Dezembro Homem Não sabe eles Que tem uma capital Aí Do Rio Grande do Norte Com nome de Natal Esculhambação Zé O Brasil Foi descoberto De novo Pela Alemanha Foi do mesmo jeito Que descobriram O Brasil Vieram pro Brasil Se instalaram Na Bahia Em Cabralha Deram presente aos índios Comeram as índias Fuderam o Brasil E ainda levaram o ouro Foi igual ou não foi? Eu digo foi Foi igual Foi igual Foi igualzinho Zé Um país desse tamanho Eu vou só lhe explicar Eu queria comandar o marketing Pra você ver que abertura eu ia fazer Que mascote eu ia botar Veja só Nos anos 60 A Copa do Mundo no Chile A gente sabe que o Chile é uma tripinha de nada O maior mascote do Chile Era uma ave de rapina Chamada Condor Ela tem um metro e dez de tamanho A asa dela é três metros de envergadura Quando dizia Copa de Fulebol De Chile O Condor Que naquele tempo a televisão lá de casa Era um ABC a voz de ouro Com um móvel de madeira Todo dia a mãe apanhava uma pá de cupim Em bar Depois de três anos eu digo Mamãe Não tem mais cupim nessa televisão não Deve estar saindo agora dos móveis da novela Porque não é possível Três anos tirando cupim dessa porra Outra coisa Hoje em dia todo mundo puxou de gordo Porque é tudo, olha No controle Antigamente tinha que se levantar e mudar na catraca Senão não chegava Tinha que ligar Em janeiro Ela ia esquentando Aí veio e passava um menino ruim Chutava o fio Apagava Ficava aquele ponto Na frente do tubo Você tinha que esperar apagar Pra ligar de novo Aí era perdido A Copa do Mundo Porque só ia esquentar em setembro Zé Quando aparecia aquele condor O vento que saia no microfone Nos autofalantes da televisão lá de casa Era tão forte que assanhava o cabelo de mamãe Copa do Mundo nos Estados Unidos A águia Aquelas garras é Dando no voo dentro do estádio O povo se bacana Copa do Mundo na Inglaterra O mascote Leões da monarquia Um de frente pro outro Leão de rico De rico Cabelo dado chapinha Tudo bacana Tinha esse negócio de leão lanzudo Com o cabelo enrolado Não Copa do Mundo Na África do Sul Os tigres de Bengala Aqueles tigres Que treinam aqueles meninos Pra corrida de São Silvestre Vê se eles pedem uma Que lá o técnico chega e diz logo Olha Moreno Fai carreira que nós vamos saltar os bichos Quando vem pra cá dá show Treinamento Copa do Mundo No Japão Os samurais Olha os bichão Todo mundo em casa se treinando Copa do Mundo No Brasil Um peba Um tatu Porra Um país desse tamanho Zé Lugar de tatu De peba é onde? Digo no buraco Ele disse pra onde? Foi pra onde nós fomos Zé Se eu Obrigado Se eu fosse organizar a abertura Eu deixava tudo que aconteceu Tirava o peba Eu ia botar um animal que representasse nós Animal simples Que ninguém dá valor Mas um animal de presença Um animal símbolo da nossa virilidade Eu disse Qual é Vicente? Ele disse O jumento E eu ia emprestar o meu Eu digo Tu tem um jumento Eles tem Gabinete Gabinete é um jumento Velho da orelha ruída O rabo troncho Ninguém dá nada Mas quando ele se apresenta Que ele bota aquela marreta pra fora Aquilo é uma marreta Eu já levei ele no veterinário Zé Mas vinte e veio E o veterinário disse Vicente Seu animal não é aleijado Ele não tem cinco patas Eu queria botar ele lá Dentro do vestiário Depois que passasse as negras dançando Aquele povo tudo bacana Um foco de luz Um canhão Tá ligado? Eu digo Estou ouvindo isso então Um canhão de luz Lá vinha Gabinete E dando peido Quando ele disse Que ele estava num lugar estranho Zé Que ele desce um freio O povo de Pleia Claudine E ele Com as orelhas murchas Entrava um atleta Tocha do Brasil Bandeira na outra mão Mais perto da bandeira Um mulambo Um pedaço de pano Embebido E passado na carteira De uma burra no cio Molhado só com aquela babinha Que o atleta Desce duas voltas Em gabinete E ele sentindo já o aroma Quando fosse pro caba sair O mulambo Ia começar a abertura agora Que gabinete ficasse Que botasse a marreta Que botasse a marreta Pra fora Eu queria ver Aquele povo do estrangeiro Aquelas mulheres gordas Olhando pro marido Dizendo Filho Compra um animal Desse pra nós E o galego Dizendo Olha aqui pra tu Olha Compra pra tu Pra mim Uma porra Isso sim Zera que copa do mundo Eu digo É verdade Mas nós tivemos A infelicidade De quando passar A copa do mundo A gente entrar Na eleição Ele disse Não fala não Não fala não Eu digo O que foi que houve Ele disse Estou no prejuízo Do cacete rapaz Eu confiar Em político Rapaz Tu pode confiar Em político Hoje em dia Fui na onda Aí ó Do candidato De estado Seu Aécio Estou com Trezentos mil De prejuízo Eu digo Tu foi apostar Foi bicho Ele disse Não Comprei três caminhões Porque não era ele Dizendo o tempo todinho Para o ano Vai ser um ano De mudança Vai ser um ano De mudança Vai ser um ano De mudança Estou com as três Porra Estou com os três Caminhões parados Da sobra Que eu tenho amigo meu Que tem uma vacaria Disse Zé Vou lhe entregar Umas cargas De estrumo Tu já pensou Zé Eu ter que entregar Bosta agora Depois desses anos todos Zé Campanha política Era boa Antigamente Zé Que o vereador Não tinha nada Era pobrezinho Lá no sítio Pobre mesmo E o povo Sempre pediu as coisas Aí chegavam aquelas véias Vereador Dá pra me arranjar 500 estelhas Só se eu descobri A casa de mamãe Para lhe dar essas estelhas Vereador Me arranje Dois real Para eu completar O leite Do meu menino Ele só tinha Completo com água Rapaz O que eu gostava Mesmo Zé Era das Bujinganga Com o cabadava Nessas campanhas Cochão de capim Vale pra botar Gainha Motinha Sapato Camisa Agora tinha dois negócios Especial Óculos E dentadura Velha chapa Óculos O prefeito Chegava logo Junho Faça aí Sem pares de óculos Agora faça No grau 7 Eleitor não tinha direito De levar receita Pra fazer Tudo direito Não Grau 7 Aí Junho dizia Oxe Mas como é esse negócio Meu patrão Eu disse Não Porque de 7 pra baixo Pega todo mundo E de 7 pra cima também Então 7 é um grau intermediário Meu amigo O Zó Era no balaio Chegava a pobre Das veias do sítio Não Esse a minha vista Tá embaçada Ah Melhorou muito Com esse Porra Tudo 7 Posso levar 3 Que pobre gosta De uma promoção 3 Zó Com minha comadra Ela disse É um pra perto E um pra longe Eu disse E o outro Ela disse Pra procurar os dois Pra não perder Dentro de casa Não, não Vai levar só um A veia bota os zó E era uma arlente Antiga Meu povo Que saiu de linha Mirilux Arlente era grossa Nas bordas E fina no meio Você botava Os aí fazia Ficava aquele olhinho De cobra No meio Bem pequenininha Quando a veia Botou os óculos Os óculos Lá vai ela Chegou na porta Abriu a bolsa Pegou umas moedas Disse Ei menino Me dê um cacho Dessa pitomba Menino disse Minha tia Isso é coco Onde o moleque A senhora Tá vendo Pitomba Aqui A reduzida A reduzida Era grande Dentadura Meu Deus Dentadura A pobre das mulheres Não tinha direito De provar Não Prefeitão No protético Faça Sem pares De chapa Unissex Unissex Ele achava Era porque dava Em homem Em mulher Quero ver meus eleitores Rindo Aí o protético Caprichava 42 dentes Em cima 38 Embaixo Essas veinhas Que você ainda vê No interior Nas feiras Do domingo Aquelas veias Com a chapa Não cabem na boca Ela não consegue Fechar a boca A boca Parece que ela tá Com um patamanto Na boca A frente da boca Fica aparecendo Na tela De uma F4000 Ela Desaprende a falar E só fala Cuspindo Aí o cara chega Oh Dona Joaquina A da Mastor Ainda mora Lá no sítio Aí ela Mas 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 Aí a chapa Quer cair Aí ela Mas A gente não Faz caca Fá Um bebo de lado Ela fazia isso Essa porra Dessa velha Não é daqui não Isso é do estrangeiro Que porra foi Que ela disse Que porra é essa Pior Que aqueles prefeitos Antigos Já tinham botado Pai filho Irmão Menino E ele está indo Para a reeleição Chega o babão O secretário Prefeito Esse ano Está difícil Não venha não Eu não vou me aposentar Com derrota Botar rural Na praça Avisando Quem quiser pedir As coisas Que venha Venha Que eu vou dar tudo O povo chegando Acaba anotando E o prefeito De cima do muro Calma Os colchão de capim Pneio de bicicleta Cama de ar Lá vai E aquele pedindo Aquele troço Chapela Que saco de cimento Telha E ele anotando Duas telhas Aqui para dar uma zefinha Uma carrada de barra Para não sei quem Em areia Um menino Abestalhado Desses do sítio Que cresceu demais A ureia No cangote Lá vê ele Prefeito Eu sou noivo Mas mesmo que não sei Prefeito Diz que minha ideia é essa Não prefeito É porque eu não tenho aliança Como é seu nome Ele disse Geraldinho Bota aí Geraldinho Botou É um pai de aliança Trouxe as medidas O povo no sítio Faz medidas Com um cordão Amarra o cordão no dedo Dá um nó No outro dia O prefeito ganhou Aí veio Quem pediu E quem não pediu Ninguém gosta de perder A multidão Derrubaram logo o muro Da casa do prefeito O prefeito O homem já veio Já vai O vale das telhas O vale não sei o que Dando os vales O mago não consegue Chegar na frente Mas é tanto assim Parece o boneco de Olinda Passando de cima do povo Ele de cá gritando Prefeito 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 O prefeito O homem já veio Que olhava ele Aí o prefeito disse Bora Distribui os negócios Tem um safado ali Com onda pro meu lado Prefeito E aquele grito O prefeito olhou e ele O prefeito disse Vem cá Vem aí se eu prometi Dar o rabo a alguém Com o caba Porque eles prometem Mesmo Não brinque não Zé Os caba prometem Mesmo Zé Agora esse mundo de hoje Acabado É o povo na rua Tudo insatisfeito Meu amigo Nós estamos vivendo Uma crise Uma crise Zé Eu falei com uma mulher Que tem um terreiro De macumba Digo Dona Miriam Tá havendo crise No seu terreiro Ela disse Tá Vicente A crise bateu Até no meu terreiro Desde que começou Os anos Eu tô fazendo Desparso Com caldo Que nome Eu não aguento Mais o preço Da galinha Tá ruim Zé É crise Eu digo Mas você Tá sentindo Ele disse Eu não Lá no sítio Os meninos Tão matando passarinho Atirando com camarão Nos passarinhos Rapaz Derrubando manga Com queijo do reino Eu quero saber De crise Rapaz O que eu quero saber É o país Desmantelando Você vê Um mói de viado Eu digo Vicente Vicente Pera, pera, pera Isso é homofobia E nós brasileiros Não temos o direito Aliás Nós do povo Do mundo Direito de ter preconceito Contra a vida dos outros Cuide da sua Que conversa é essa Zé Tu tá assistindo Muita televisão Tu não viu não Como é que tá Viado Hoje tá andando Feito coento De mói No meu tempo A gente chegava Na cidade Só tinha dois O colunista social E o cabeleireiro Hoje é viado Que só agota E outra coisa Zé Não é viado Véio forte Não É uns viadinhos Safados De 13 14 anos Dos quatro Os infino Nem rola Aguenta Tirando O homem De moleque Ai Veja no ombro Há uma surra De cipó de boi Num fresco Vicente Deixa isso pra lá Vicente Deixa Rapaz Quem quiser Que viva a sua vida Quem vive vida De melhor forma Zé Um país esculhambado Desse Como é que fica A cabeça das professoras Uma professora Hoje Zé Serve pra que? Nada Porque Zé Ensinar É um dom de Deus Não é todo mundo Que aprende E repassa Pra outra pessoa Não Maior A professora Ganha uma média Não pode reprovar Nesse governo Faz o outro Fica na sala de aula Se vindo de alvo Por maconheiros Ensafatadando nela Com faca Com isso Com aquilo Aquilo outro Zé Eu passei Foi oito anos No meu primeiro e segundo grau A gente passa no meio da rua Tá nos postos Primeiro e segundo grau Em quinze dias Reconhecido pelo MEC Isso é fábrica de jumento Mil gravações Sapatão Sapatão Aí a outra Pode ser chupa charque Pode Isso é safadeza Rapaz Vicente Vicente Entrou no banheiro Você não tem mais matuto novo E não tem uma resposta Mesmo que ele fosse analfabeto É aquele véio fumando Nuda a cintura pra cima A lua feia A coisa mais linda do mundo Chega menino O neto Menino é bicho que gosta de perguntar Voinho Qual é mais longe? A lua Ou Londres? O véio nascido E criado dentro dos matos Sabe onde porra é Londres? O véio dá um trago Chega a brasa Vem pro dedo Pensando numa média Pra dizer Os meninos Olhou pro menino Com há de superioridade Você tá vendo Londres? O menino disse Não Só a lua ali Rapaz É um menino burro O menino vai lá pra fora E volta E o véio ficando puto Voinho A gente vê Voinho mesmo De onde? A gente veio de Adão Rapaz E por que Vainha tá dizendo Que a gente veio de um macaco? Ele disse Não Aí é a família dela A minha Veio de Adão Lavar o bichinho Pra lá Matuta Era isso Quando chegou logo A igreja católica Que foi a primeira Que entrou no Brasil Poxa vida Poxa vida A gente vê É igreja quadrangular Retangular Anglicana Não sei o que Batista 1, 2, 3, 4, 5, 6 Barra 9 Olha É igreja demais A única certeza que tem É quando chega no final Que afunila Aí dá em Jesus E em Deus Então é tudo a mesma coisa Diferente só o ritual Que é pra não ficar igual Igreja católica Igreja católica Senta Em pé De joelho Senta Em pé De joelho 1 hora e meia Se o padre for novo Se o padre véia É missa de 2 horas e 40 Um moído Dá molesta Jesus de oia azul Naquela região É a coisa mais fabulosa Cabelo liso A porra é linda Aí fizeram de encomenda Pra mandar pra rei de globo Amém Isso é um negócio Aí Os crentes Não tem Senta, levanta Nem fica de joelho Mas tem A presença Constante De satanás Esse menino Tá com satanás no corpo Traz ele aqui Dá uma surra Logo aqui E o pobre do rapaz Liso O rapaz é contratado Cinquenta contos Pra levar uma surra Ele Se manifesta Com o cão Aí o pastorzão Pra dar uma bacana Diz Trai ele pra cá Sai satanás Tome pau E o cava Tá bom pastor Tá bom não Você tá com satanás Fica lá Tá doendo Doendo o que Cão Pau E aquela suada Dentro da igreja Jesus 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 Quando instalou-se As primeiras Lá vem o pobrezinho Do maturo Vamos atrás Mago Com a chinela Arrastando Passou na frente Num templo desse Jesus Jesus Ai Jesus O bicho Deu um ré Tava o Obreiro Que é aquele que fica De caminha de mão Comprida De gravata Esperando pra pegar Do seu contra-chefe Na porta da igreja Aquele ali Amigo O que tá vendo aí dentro Hein Você é Cristo Operando Ele disse Não tem anestesia Não É Nucro Não Vai-te embora Beba o safado Matuto Rapaz Que você se Abestalhava Qual era a arma Do matuto O sentimento Matuto Todo ele Inteligente Se ele chorasse Perto de você Podia se preparar Que ele ia tomar Uma coisa sua Ele amolicia Logo o seu coração Lá vem o matuto Numa moto Que os matutos Têm o seguinte Trocaram o jumento Pela moto E sai do cinto Na estrada De barro E pega o asfalto Achando que é Controlação Não freia não Do jeito que vem De vez em quando Tem um caminhão Lambendo um Aí na BR Polícia rodoviária Mesmo aqui Pequinho Antes do natal Fazendo blitz Quando ele vê a polícia Freia Desce da moto Sem capacete Vem empurrando a moto Chega a ver dele Guarda esse documento Seu E da moto Eu posso contar Uma história Para o senhor Meu amigo Eu estou aqui Para fiscalizar Não é para ouvir História Não É ligeirinho Vá Conta Conta A gente está perto Do natal Pô Essa moto Faz dois anos Que eu pago ela Seu guarda Para levar minha mulher No trabalho E meus meninos Na escola E eu prometi a mim Que quando eu terminasse De pagar Eu ia levar ela Empurrando Para Juazeiro De Pátio Cis Para ele benzer Minha motinha O guarda disse Ô fé Do cabrunco O guarda E feou logo Os olhos d'água Diz Só me vá sim Bora Você não está muito Perto de Juazeiro Não Vá rapaz Matuto Mala E olhando para trás Para ver se o guarda Se distraía Para ele passar a perna Quando ele foi ligar A moto O guarda encostou Meu amigo Aí ele Meu amigo Fui contar sua história Ao meu inspetor Ele chorava Feito menino Pediu Para eu servir De batedor Para você Até Juazeiro Para a turma Não roubar Sua motinha Mille gravações Está estourado Era tempo bom Hoje não tem mais matuto Não Tem mais não E quem nasceu Na metade do século passado Vive angustiado Meu tempo não tinha isso Meu tempo não tinha isso Quando você vê em casa Qualquer pessoa Ou irmão Mais velho Ou pai Meu tempo não tinha isso Meu tempo não tinha isso É um angustiado Parar com isso O tempo é esse Aquele tempo Aquele tempo era bom Não tinha violência Era Mas não era tão bom Feito hoje Antigamente 50 anos Você era velho Hoje 50 anos Acaba tabacana Se ajeitando Cuidando Malhando Dinheiro no bolso Com o carrinho Pegando as gatinhas Aí você disse Zé Melhorou muito Hoje tem velho morrendo Que a gente não sabe Nem a idade Lá perto lá de casa Tem um velhinho Com o couro do busto dele Chega É roxo De sol Que ele levou Uma caça velha De pano de saco Nuda a cintura Para cima Sandáia nos pés Acaba do IBGE Bateu na porta Ou de casa Esse velho Zé Ninguém sabe A idade dele Já vai Quando velho Abriu a bandeira Da porta De cima O sol noou E ele Aí é que ficou feio Diga Rapaz Diz Eu sou do IBGE E gostaria De fazer algumas perguntas Do senhor Faça Faça O nome do senhor José Amanso Da Silva Idade Eu não vou mentir Para o senhor Quando eu enterei Em 98 Eu parei Parei de contar Já faz muito tempo Na faixa De 8 a 10 anos Acaba 8 a 10 anos Puta merda Esse velho Está com mais de 108 anos Essa casa é sua? Não Essa casa é de mamãe Nome de sua mãe? Maria José Amanso Da Silva Acaba disse Eu vou lascar Esse velho Ela está Ao reino Diz Tá não Ela saiu Mas pai Aí o cabra Diz Tá com carai Se for dar Outra butada Nesse velho Ela volta logo Não For visitar A vovó Que está gripada Acaba disse Não aguento Não Aguento não A família dessa No mínimo Tem 500 anos Se eu miro Mesmo No tempo Que eu ia muito Pajor Azedo Do Padre Cício Eu encontrava Muito com Lunga Essa criatura Que está no céu E muita gente Não entendia Lunga Lunga chegou e disse É Eu nunca fui ignorante O problema É que eu não tenho Paciência Com gente burra O povo do Brasil Hoje Fala uma pergunta Eu sei qual é A resposta Mas o povo quer Que a gente Responda O que ele está Pensando E não O que está Perguntando Eu fui sair De casa Azedo Manhã bem cedo Menino olhando Para cima Diz Se eu lunga Será que vai chover Aí Ele disse A pau Eu estou vindo de casa Não é do céu Não Eu não sei Se eu miro É do mesmo jeito De seu lunga Se eu miro Não gosta De dar informação Ele disse É a pior coisa do mundo É você dar informação Eu digo Por que seu lunga Isso é um serviço De utilidade pouca Presta não Pode ver se não é O cara chega e diz Ander à rua tal Aí você Dobra aqui Vai direto Tem um posto Explica bem direitinho Quando você perde Seu tempo Que termina de falar Para ele Chega outra pessoa Ele pergunta de novo Adiantou de que? Então eu não dou Informação Talamiro No sinal Essa época Que chove Para Chove Para Um calor De lascar Ele dentro De uma C10 Sem ar Condicionado Vidro Na manivela Dois dedos Baixo Caducalou O suor Descendo E ao lado dele Essa criatura Maravilhosa Chamada Mulher Que depois que você Casa com ela Tudo que você Fizer ela é contra É uma pessoa Que está dentro de casa E é contra você Tudo que você Fizer ela é contra Se um ladrão Bater na porta Do seu carro E disser Dinheiro Passa tudo E você conseguir Tomar o revolver Do ladrão E apontar Para ele Vai matar O rapaz Não filha Eu vou dar O revolver Olha quem tem O dinheiro É ela Atire nela Está lá Um rapaz No carro Parado de lado Olhando para Seu Miro Seu Miro Aqui Olhou para o rapaz Não gosta De dar informação A mulher Fale Fale com o rapaz Deixe de ser Ignorando Ele disse Para eu não brigar Com você Baixou o vidro Água na cara O rapaz do carro Meu amigo O senhor sabe Onde é a rua Duque de Caxias Sei Subiu o vidro E foi embora Aí a mulher Deixa de ser Ruim Rapaz O rapaz Queria saber Onde era Ele disse Queria não Queria não Se ele quiser saber Ele perguntava Onde é Ele perguntou Se eu sabia Estou respondendo O que ele perguntou E a mulher Foi discutindo Com ele Até em casa Foi ele Abrir a porta De casa O telefone Convencional Trim 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 Aí ele Do outro lado Alô Quem está falando Ele disse Você Eu ainda não disse nada A mulher Partiu de lá De dentro Para a rua Vá para a rua Velho ignorante Como é Meu Deus Como é Como é Como é Como é Ignorante Desse jeito Ele disse Deixa Eu vou Para a rua Quando ele Se preparou Para sair Um pé D'água Aí ele No guarda-chuva A mulher É lá de dentro Vai sair Nessa chuva Miro Fechou o guarda-chuva Ele disse Eu não vou mais não Eu vou deixar Para sair Na outra Agora Eu vou esperar Estiar Quando estiou Que o velho Vai sair Na mulher Põe no portão Na frente do portão Senhor diabo Saia do meio Saia Você não estava Fazendo questão Comigo Não queria Que eu fosse Para a rua Por que você está aí Aí a mulher E os homens Sabe Quando a mulher Quer uma coisa Ela não chega E diz Filho Me dê isso Assim Assim Não Ela fica Feito cachorro Quando quer cagar Arrudeando Tomando seu tempo Que é para você dizer Vá 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 Fique Não pense Que aquilo É carinho Nada Não É pressão Filho Tu está sabendo Que dia é hoje Ele some Tu não queria Que eu fosse Para a rua Saia do portão Não filho Diz que dia é hoje Hoje 28 Ô Miro Está lembrando De nada Estou Está faltando Dois dias Para pagar água Lua E fazer feira Ô filho Deixa de ser insensível Hoje Nós está completando 40 anos 40 anos Que nós casemos Vamos comemorar Filho Vamos Eu mato um bode Aí Miro Deu a moléstia Ele disse Oxi O que é que o bode Tem a ver com isso Mato seu irmão Que foi quem apresentou A gente Rapaz Mas descontado No bode Foi para a rua Foi para a rua Um calor De lascar Ele com o chapéu Desse meu Coçando a cabeça Lá vem umas meninas Do colégio de freiro Um às dez Com aquela jardineira E disse Ô seu Miro O senhor não tira o chapéu não Para coçar a cabeça Ele puto Disse A senhora tira a calça Para coçar o cu Ela disse Ei Velho da boca Podre Meu Deus Aí as meninas Deram logo um ré Aí ele No bar Quando ele entrou A ver a Fátima Dona do bar Chegou Cheio de gente Não vendo cachaça fiada Para desmoralizar o pó Ele disse Quero cachaça não Tinha um vidro Aqueles vidros Que botaram bombom dentro Ele disse Vou comer uma cocada dessa Tirou a cocada Ficou olhando Diz Quanto é a cocada Dona Fátima Ela disse Dois reais Ele disse E a cana Esses dois Ele disse Troque Tomou a cana Quando vai saindo Ela disse Engraçado Não vai pagar a cana não Ele disse Oxi E eu não troquei minha cocada Ela disse Então paga a cocada Ela disse Eu comi cocada Comi Foi para a rua Cuspir Tinha um rapaz pedindo informação É um caba safado da cidade Que virou ele Sabia que ele era puto Em dar informação E disse A gente não pode lhe dar informação Aquela ali Até nos correntes Já trabalhou É ele que entende O pobre do rapaz Veio lá E disse Amigo Onde é que fica a rua 7 de setembro Aí ele olhou e disse De que ano O rapaz disse Que ano Que ano como Ele disse 7 de setembro É uma data amigo 7 de setembro De quanto Não sei não Ele disse Então não posso ajudar Aí voltou Quando entrou Aí disse Tô com dinheiro aqui Dona Fátima Eu não vim copar fiado Não para a senhora Tá querendo me humilhar No meio do povo Bota outra cana A véia com raiva Botou 4 dedos De querosina Ele pegou o copo aqui Sem ver A lágrima Meteu a mão no bolso Pegou 10 reais Tem troco não Ele disse Me deu troco de pavio A véia disse Pavio? Ele disse É um tiragosto Que eu conheço Para querosina É o tá do pavio Eu nunca rio falar No outro não Vai embora Velho safado Quando ele chega em casa Tá com o mado dele A vizinha Um mó de cabelo arrancado Um oio inchado A boca lapiada Fá até no dentro Diz que o mado de molecha Foi isso Ele disse Teu compadre Aquele ignorante Quando sai para beber Que volta Me enche de porrada Ele disse Comado Isso era antigamente Comado Hoje em dia É diferente Já tem remédio Para isso Tem remédio Tem comado A senhora cozinha Um ovo de codorna Dispela o bicho Não mastiga Quando o cumpadre Sai para beber A senhora O ovo na boca Não mastigue Fica brincando com o ovo O ovo pela frente De lado Joga o ovo Para o outro lado Para baixo Até de manhã Bem cedo Ela disse Seu xinco Compadre Isso resolve Ele disse Resolve Enquanto a senhora Tiver com o ovo na boca Não está falando Média Para ele dar na senhora Ela disse É mesmo Vai-te embora Amiro Vai-te embora Para lá No outro dia de manhã Chega Vicente Lá em casa Me ajuda O que foi Disse Pai Deu murro No menino Dentro de um rapaz Dentro do ônibus Tu acredita que o menino deu parte A polícia foi atrás dele Pai entrou em casa Está trancado E a polícia lá E está rameiro Acaba da polícia Seu Miro Quem é? Seu polícia Abra Como é rapaz? Abra seu Miro A gente quer só conversar E vocês estão em quantos aí? Somos dois Então conversa entre vocês Rapaz Eu quero conversa com ninguém Seu Miro Vou derrubar a porta Aí eu cheguei Ajeitei Levei lá na delegacia Deixei tudo Digo Seu Miro Numa época dessa Que a gente está Para se abraçar Fazendo novos amigos Como é que o senhor Dá um murro no rapaz Ele disse Dei e dava de novo Aquilo é um safado Subi no ônibus Com minha mulher Ele passou na frente dela Disse a senhora tem uns cabelos Tão cheirosinho Aí eu Na cara Seu Miro O rapaz está fazendo Um elogio A sua mulher Ele disse É Zé Mas o safado era anã Que cheiro Que cabelinho é esse Cheirosinho Que ele está achando Mas seu Miro Era véio invocado Miro A gente sabe Que esse povo do sítio Só deixa para ir no dentista Quando o queixo está Olha Um pano Já oi Enchando com foco A mulher disse Miro Vou levar você De todo jeito No dentista Chegou lá Ele puto O médico disse É O negócio aí Está feio Tirou o pano Vamos preencher a ficha dele Nome Valdomir Souza Aí o médico Se é Souza com S Ou com Z Mas o que? Com S Pois com Z Era Zouza Zouza O médico disse Seu plano Ele disse Fica bom Homem Pelo amor de Deus Não vou preencher mais ficha não Aba a boca Arrancou o dente Passou antibiótico Anteinflamatório Depois de 15 dias Miro na feira livre Comprando verdura Fruta O dentista bebendo Com o pessoal da cidade Ele disse Só aquele velho chato Que só agota Vou dar uma botada nele Seu Miro Aí ele disse Diga doutor Se o dente Melhorou Ele disse Eu não sei não Não ficou com o senhor lá Sá velho Filho da puta Rapaz Miro trabalhava Numa banquinha Onde vendia melancia Umas melancia pequenininhas E o dono da barraca Seu Jaime disse Miro Não venda meia melancia É tão pequenininha essa Qualquer criança come Se vender meia A outra se estraga Lá está Miro Desse tamanzinho Chegou um caba desse Do MMA Dois orelhas de repolho O braço O caba dessa altura Uma lapa de negro De lasca Se me der uma banda Dessa melancia Ele disse Vende não Eu só vende ela toda Não vende o que rapaz Vou chamar o PROCON Os direitos do consumidor E Miro disse Eu não estou dizendo Senhor que não vende Não vende porque não vende Não, mas o senhor O senhor é o dono Da banca Não sou Mas seu Jaime Diz que não vendesse E aquele negócio Se esse cara fosse Do tamanho de Miro Miro já tinha entrado nele O caba grande demais Vai falar com o seu patrão Rapaz Pergunta a ele Se não vende uma banda Miro saiu arretado Seu Jaime lá no final Com a caderneta de fiado Miro não viu O caba veio atrás dele Ele disse Seu Jaime Diga Miro Você acha que eu pisei Em rastro de couro Isso o que foi? Ele disse Um filho de rapariga Querendo comprar A banda de uma melancia Aí seu Jaime fez Aí ele virou Se o negão estava aquele Se esse rapaz Quer ficar com a outra banda Eu vendo Venda, né? O rapaz Quer a outra banda Venda Um dos últimos Trabalhos de Miro Antes de se aposentar Era esse armazém Um dos sacos de série A E fica com a boca Arregaçada na calçada Aí vem Comida para galinha Macarrão quebrado Arroz Farinha Comida para passarinho Miro já está viúvo E tem uma bichinha Chamada verinha Zóio preto Cabelo liso Espequinho empinado Mini saia A bicha é o cão E miro Daqueles velho Safado Que quando dá uma arregaçada No saco A boca da calça Sobe Ele disse Eu tinha coragem De dar mil real Para eu dar uma trepada Com essa bichinha A bichinha A bichinha vai dar uma volta Aparece o fundo da calça Ele endói Daí eu disse Verinha vem cá Você pode me denunciar No delegado Na polícia Me levar preso Mas velhinha Está aqui entalado Eu vou dizer Diga seu amigo Eu tenho coragem De te dar mil real Para a gente dar uma trepada Boa Velho safado Isso é assédio Vou botar você na cadeia E vou dizer Mas meu noivo Diga É quinhentos E quinhentos dele Já que você vai me botar preso Deixa eu dizer como é o esquema Ih tem esquema Velho safado Calma Eu vou botar os mil no chão Você vem sem calcinha Olha Passa e leva o dinheiro Se der tempo Deu fazer alguma coisa Aí ela deu um freio Interesseira Aí disse Ah Quer dizer que eu Com 20 anos A junta molinha O dinheiro está no chão Eu passo Me baixo Pego E o senhor ainda vai Dizem sacar a camisa Tirar o cinturão Tirar o sapato Tirar Oxi Eu já tenho gasto o dinheiro Posso falar com meu noivo Fale Filho O velho deu uma cantada em mim Vamos botar ele na cadeia Calma Ele quer me dar mil real Agora disse Que eu fico Eu fico nua Ele bota o dinheiro no chão Eu passo e pego o dinheiro Se der tempo dele fazer alguma coisa Esse velho rapaz Mas ele está apaixonado Peça dois mil Que é mil meu E mil seu Agora assim que pegar no dinheiro Me ligue Serão oito horas da manhã Quatro horas da tarde O cabelo disse Mas rapaz Em vez de eu pegar nesses mil Cresci o zóio O velho não tinha os dois mil Desistiu Nem ligar A verinha ligou Para dizer que Não deu certo Vamos ligar para ela Verinha E aí O velho desistiu Desistiu O que é filho Isso é um velho filho da puta O que foi Verinha Me deu os dois mil Todo em moeda Filho Olha Quando eu pego Cinquenta Cai cem Não tem hora Para acabar Pior de tudo É esse velho Safado Assoviando Uma porra De uma música Que eu já não aguento Mais Que música é essa Ele disse Olha filho Ele é lá atrás de mim O tempo todinho Ele não está com a mulher Mini gravações Está estourado Mira divertido É Em compensação O filho Vicente É agitado Inconformado Com o mundo Está se acabando Zé Esse celular Vai acabar Zé Tem 3 milhões De brasileiros Zé Fazendo tratamento Psiquiátrico Por causa dessa porra Desse telefone É um Tá de Valtizar Valtizar Para lá Para cá O pessoal Não fala Mais comendo É uns Caba Namorando A namorada Linda Ele de lado Lindo Também Os dois No meu tempo Zé Eu estava Com esse dedo Atolado Na máquina Da atilografia Dela Aqui Assim Esse está De Valtizar Zé Isso é invenção De satanás Zé Rapaz Isso é a modernidade Que modernidade Rapaz Zé Eu tinha 15 anos de idade Era donzelo Donzelo Porque no interior Tu sabe como é Que a turma Pega a virgindade Era uma cabrinha Era uma burrinha E quando não era Nem a cabrinha Nem a burrinha Era na beira do açude As lavadeiras Com a saia levantada Os meninos Dentro dos matos Vendo o papo Da Ema E olha Punheta Zé Tinha menino No meu tempo Zé Que tocava tanta punheta De ficar com a boca Seca De pedir Cuspi emprestado Me lembro Que os cabra Dentro dos matos Choca Vai lá pra dentro Dos matos Vamos comer Essas lavadeiras Tudinho que tem aqui E esses meninos Tomem mão Domingo de manhã Era 8 da manhã 11 horas Um se levantou Choca O outro disse O que é? Já gozasse? O outro disse Não Não goze não Quer ser mamãe Aí hoje É uma putaria Com esse Tade Valtizap Rapaz Zé Menino De 7 8 anos Sabe mais putaria Do que a gente E a mãe Passa a mão Em tudo É o bichinho Com o tablet Na putaria E a mãe Você tem a mente Suja Ele tá jogando Drymandrash Drymandrash Uma porra Rapaz Isso é safadeza Zé Que meu filho Chegou pra mim E disse Paim Olha aqui Uma galega Ô galega A bicha A bicha Tinha os cabelos Que pareciam As crinas Num cavalo Palominho Chega Era branco Os olhos Azul Olha Nariz Arrebitado Essas boquinhas De botox Que as bichinhas Ficam parecendo Uma piaba Os peiquinhos Pareciam Dois ganchinhos Pra cima Aí vai descendo Zé Quando chegou Aqui embaixo Uma rola Eu digo Ei Leva essa filha De Beuzebú Pra lá Rapaz E meu Meu filho Rindo Paiinho Isso é normal Eu digo Normal o que Rapaz Tu já viu Falar de mulher Com rola Rapaz Voinho Não chama Seu avô Não Porque ele não tem Nada a ver Com isso Não Eu mostrei Avôinho Paiinho Olha Isso existe Já no mundo Zé Pois não é Que existe Mesmo Rapaz Moleque Com rola O mundo Tá se acabando Rapaz Pois meu filho Me mostrou Uma pesquisa Na Índia Ninguém sabe Nem quantos milhões Desse povo tem Nos Estados Unidos Já são Dois milhões E quinhentos Dessa raça Que dependendo Do estado Pode registrar Depois de velho Aí pode ser Homem Masculino Feminino O transgênero Moleque Com rola Agora é transgênero Mas é Eu sou das antigas Não me pega não Que eu descubro na hora Primeiro que é o seguinte Se a mulher Vinha olhando pra mim Muito Piscando o olho Eu agora já sei O que é que eu faço Ela chegar perto de mim Eu digo Mostre o Tai O Vicente Pelo amor de Deus Isso é maneira De se abordar Uma mulher Mostre o Tai E se ela não Quiser mostrar Isso Eu descubro Rapaz Desculpe Que esses viados Safários Pra não ficar Assim o volume Feito homem Eles Amarram Uma borracha De pneu De bicicleta No punhão Puxa Pra regada Da bunda E amarra Na cintura Os ovos Ficam na bunda Feito cunhão de poico Poico não tem Um cunhãozinho Na bunda Aí eu espero Só passar E chuta a bunda Tá Se ele fizer Ai Eu digo Aqui pra tua Mas me pegar Não pega mais não Vicente Zé Do jeito que vai Eu queria que a morte Me levasse Porque eu não quero Ficar velho Nessa terra não Ele quer isso Pois todos nós Ficamos velhos Se quer não Zé Eu vou lhe dizer Depois que o caba Tá velho Não vale mais pra nada Nada E tem os veios Que a família Insiste em sustentar O veio Tá lá O pobre do veio Noventa e não sei quantos anos O queixo Os oifum Das bochechas Ele não sabe Nem onde tá Corte logo A medicação Que você tá jogando Dinheiro fora E ele ó Pijama de manga Comprida Uma lata de Vick No bolso Ele dá uma dedada Na lata E Olha as goipadas Dentro de casa Não pode Tão gato Eu digo Como é tão gato Vicente? Ele diz Fazer assim Que ele se caga Que não tem mais pressão No turbo É uma nota de mijo Quer dizer O veio quando abre a boca Desliga aqui Ele não pega mais Nem AM Nem FM Nem rádio comunitária Ele não sabe onde tá Aí ó Tá lá Uma nota de mijo Porque o veio Não vai mijar O veio Vai se mijando Zé Você vê um veio Com mais de 90 anos Nu Dá pena O saquinho do veio Parece mais Duas bolas de sinuca Dentro de uma meia social Aquela Aquela pelanca A rolinha É igual Esse zapito De menino De festa de menino Aquele língua de sogra O veio Vai se mijar Vai se mijando Vai sentar Tá aqui E ele começa Ai, ai, ai Ai, ai Quando pega No corim Da madita Que puxa Ela já vem Com as bochechas Cheias de mijo Ai, ele bota Uma pressão Ai, começa Aí, a bicha Vai Molha a mão Molha a roupa Molha o sapato E não cai Um pingo No vaso de santar Zé Dá pena Os filhos Com essa palhaçada Vamos fazer O aniversário De vovô Noventa e oito anos Vamos fazer Aniversário de pai A gente vai reunir A família toda O velho não sabe Nem onde está Bota o velho Um puffzinho No meio da sala Neto Birneto Tataraneto A família As noras Todo mundo Agarrado com galeto Com furraço Tomando cerveja Uma banda tocando E o pobre Entre um garçom Zé com uma bandeirinha Com pastel salgado Aí o veinho A filha Dá-lhe uma ripada Na mão dele Papai Puxa mão E sua pressão O senhor não sabe Que não pode comer sal E é aniversário Dele A mão lapiada De vermelho E o bichinho Do outro lado Um garçom Uma bandeirinha Com brigadeiro Brigadeiro É sacanagem Quem é que não gosta De brigadeiro Pobrezinho Filho mais velho Pega nos dedos Dele É um estaladeiro E os Papai E sua diabetes Papai Se lembra Que sua glicemia Deu 450 Papai O senhor Não é mais um homem Papai O senhor É uma cocada Papai E é aniversário Dele Zé O bichinho Lá vem a menina Com um pratinho Com as cocas Um refrigerante Os guaraná Nos copos Cartável O filho mais velho Disse Volte Fátima Volte Fátima Eu estou cansado De lhe dizer Fátima Papai Não pode Tomar guaraná Fátima Você não sabe Que papai Tem uma úlcera Fátima Ou você esqueceu Que anteontem Deu uma azia Nele Que queimou Os cabelos Do peito E o pobrezinho Zé É aniversário Dele Quando esquecem Dele Os garçons Não passam Por perto O bichinho Está lá O povo Esquece Dele Corre menino A via Que papai Está caindo Na pruma Papai Na pruma Papai Aí ele Não deixe Vovô Só Que ele vai Meter o pau Da venta No chão E o velho Para um lado Para o outro E os cabos Para o humano Daquele Puxa Encore Zé Chegou uma hora Que o velho Deu um grito Que vai Foi o último Grito Depois disso Aí ele Morreu Não é possível Porque nesse Puxa Para lá Puxa Para cá Eu não posso Comer Saigado Eu não posso Comer Um doce Eu não posso Tomar Um Guaraná Quando estou Me ajeitando Para dar Um peito Em unha Boa noite Palmeira Pessoal Eu acho que Essa vez Que eu vim aqui Foi mais Para agradecer Eu me lembro Quando eu vim aqui Tinha um cabo Que era dono Do laboratório Não era? Um velho Safado De barba Mendes 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 morreu Já faz tempo Que Mendes morreu Do laboratório Só que Diga que aquele fresco Ficou me devendo Uma galinha Na outra Ele me prometeu A galinha E numa semana Na outra Morreu Aí eu digo E agora Mas já que todo mundo Está ficando velho No dia que eu morrer Eu vou cobrar Essa porra Dessa galinha Ele não vai passar Em branco não Porque Mendes Era muito meu amigo Era o cara Mais divertido do mundo A gente não conseguia Encontrar com Doutor Mendes Ele triste Era só rindo E depois desses anos Todos Meu povo Se eu conseguir Divertir vocês E fazer vocês rirem Muito obrigado Mas eu digo Que a intenção plena Era de tirar Dos ombros de vocês Pelo menos Nesses minutos Que a gente está junto Preocupação Pensar em coisas Que a gente sabe Que não resolve E hoje eu estou Só para comemorar Meus 30 anos Porque não é todo dia Hoje a gente Sempre soube Ao longo do tempo Que o sucesso O sucesso é muito efêmero O sucesso é muito volátil É hoje Não é amanhã E a gente Depois de 30 anos Continuar Juntando esse Tanto de gente Aqui Para ouvir Minhas historinhas Eu só tenho É que agradecer Obrigado Eu sou saudosista Eu sou saudosista Sabe onde foi Sabe onde foi Meu primeiro show aqui No bazinho Na lagoa Ali do outro lado Hoje o bazinho Se a gente levar Metade de vocês Não entra nem na rua Mas foi aqui E é no nordeste Onde eu me fixei No meu território Convido para voltar Para a televisão Não falta Não tenho mais idade Nem tenho mais saco De trabalhar em programa De televisão Que o sujeito Não consegue rir Eu acho melhor Estar rodando aqui De carro para cima E para baixo Levando um pouquinho De alegria Aos nossos irmãos E só tenho uma coisa A dizer a vocês Livrem a casa De vocês De uma coisa só O resto A gente arruma Com o decorrer Dos dias Façam tudo Para que essa peste Perniciosa Chamada droga Não entre na sua casa O resto É o resto E vai ter música boa Para vocês escutarem Inclusive tem um sorteio De um peru Qual é o peru? É esse que está